As imagens da baleia jubarte foram registradas por pescadores próximo ao canal 4, na praia do Imbaré. Olha, não está presa não. Segundo o coordenador do curso de biologia da Unisanta, Jorge Luiz dos Santos, não é tão incomum quanto se imagina animais marinhos de grande porte passarem pela região nessa época do ano por causa de comportamentos migratórios. Um comum é sim o registro de imagens. Se observa o animal e se divulga, isso nos dá uma impressão de que é algo novo. Mas que por muito tempo tem ocorrido, então é um fato que pode ser considerado natural aqui para a nossa região. O professor diz ainda que é muito preliminar cravar os motivos que levaram essa baleia a procurar a costa da região e muito menos se trata-se de um adulto ou filhote. Vale destacar que a Capitania dos Portos tem regras de proximidade quando o assunto são animais marinhos. No caso das baleias, a distância mínima permitida é de 100 metros.